O Corpo É Que Paga 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 Quando a cabeça está convencida Que ela é a legada maravilha O Corpo É Que Paga O Corpo É Que Paga Deixa-o surpreender, deixa-o surpreender Isso te dá pra ser Quando a cabeça está nessa confusão Estás sem saber que has de fazer E geres tudo o que te vem à mão O Corpo É Que Paga O Corpo É Que Paga O Corpo É Que Paga A mulher claga Não para de doer Nem que esteja a doer Quando o seu pensar não tem juízo E que não sabes mais do que é preciso O corpo é claga